Música Oi, é freeplay, é tiro? Bom, bom gente, no vídeo de hoje eu vou fazer 24 horas ignorando minha namorada Gente, eu nunca fiz isso no canal, gente Gente, ela ficou muito brava, um spoiler aqui logo pra vocês Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, deixa muito like aí Se inscreva no canal se você é novo, tá bom? E me segue lá no meu Instagram, que o link tá aqui na descrição E é isso, galera, vamos parar de enrolação e bora conferir esse vídeo Amor, você faz a comida? Eu estou enjoada Que é isso, Bruno? Por que você não tá me respondendo? Você tá me dando vácuo, é isso? Olha, Bruno, se isso for algum truquinho ou algum videozinho Pode me desconsiderar como uma espécie, porque eu nunca mais vou assistir Eu não gosto dessas de brincadeira e nem trollagem, não, hein? Se você tiver vendo isso, você vai ver Eu não gosto, não gosto mesmo, tá? Ai, o que será que esse Bruno tá aprontando? Será que ele tá me traindo? O bebê tá chutando, o bebê, o bebê Ai, meu Deus, que enjoo Meu Deus, que enjoo Bruno, Bruno, vem cá Ai, meu Deus, que enjoo Bruno, você só vem limpar e você continua me ignorando Você vai continuar me ignorando, amor? Eu já tô ficando triste já com isso Pode ir parando Acho que eu vou jogar algum jogo aqui pra me distrair Já que o Bruno tá me dando muito vácuo hoje Acho que ele tá muito bravo comigo Comigo Pelo amor de Deus Alô, mãe? Alô, mãe? Mãe? Então É... A senhora tá com um lugar aí Porque... Eu tô... Eu tô precisando ir pra aí O Bruno não tá mais me respondendo E eu vou passar um tempo por aí Porque... Senão a gente vai acabar brigando Tem espaço aí, né? Tem? Tem? Então tá bom Então eu vou pra aí Acho que algumas horas eu tô aí Se ele me responder Eu continuo aqui, tá bom, mãe? E é isso Bruno, agora chega Eu tava lá Enjoei Eu vomitei E você não me deu nenhuma resposta Agora ou nunca Você vai me responder ou não Se você não foi Eu vou medir você agora Eu tô cansada já Eu tô cansada Você não vai me responder, né? Tá bom Mas agora eu vou sair de casa Eu não quero mais te ver Eu não quero Eu tô cansada de você me dar no vácuo Cansada Aí, gente Eu fui continuando lavando louça E a gente tá continuando Nossa trollagem Bom, gente Esse foi o que eu comprei ontem Eu fui no mercado ontem Aproveitei pra comprar esses vinhos E eu e ela Vamos tomar junto Depois que acabar Nossa trollagem de 24 horas Bom, gente Eu tava escolhendo um sapato Porque eu tava com um monte Mas olha Olha esse, gente Nossa Pelo amor de Deus Olha, gente Que sapato Feio Pelo amor de Deus Vou escolher outro agora Ó Nossa Nossa Que sapato Legal Amei esse sapato, velho Amei Agora Tchau Eu falei que ia embora Ele me continuou dando vácuo Agora Eu vou embora De vez Ouviu, Bruno? Amor Eu só vou te dar um beijinho De despedida E eu vou embora Mas se você me dá um monte de beijo Eu fico, hein? Tá Já que tá muito tarde Eu vou continuar aqui E amanhã Manhã Tarde A gente conversa Tarde 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 Então, gente Mesmo ela ameaçando Que acabou o casamento Eu continuei calado A gente tirou foto Só põe o telefone pra ela Pra tirar foto A gente continuou calado, tá? E agora a tarde Pra finalizar os 24 horas Eu fiquei mudo com ela E depois eu falei pra ela Que era trollagem Entendeu? Aí ela Correu normal Ela falou que ela já sabia Por isso que ela voltou pra cá E é isso, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostam de mais vídeos como esse Comenta aqui Deixa muito like Compartilha com seus amigos Lá no WhatsApp No direct do Instagram Me marca lá nos stories, tá bom? E é isso, gente Um beijão no coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau